Olá gurias e gurises, tudo bem? Para quem está acompanhando e colocando em prática o programa Pele Menos Grosseira com receitinhas caseiras, vamos para o nosso terceiro mês. Para quem não acompanhou os vídeos anteriores para esse programa, eu peço que dê uma olhadinha, assim fica mais fácil de entender. Sempre lembrando que é um programa para as peles oleosas e extremamente grosseiras, onde a gente usa receitinhas caseiras, misturinhas simples de fazer a favor da nossa pele. E a longo prazo a gente quer uma pele mais lisa, uma pele mais saudável, mas uma pele mais suave. Continuando para o nosso terceiro mês, tu vai seguir com o teu sabonete específico para a tua pele, usando esse sabonete manhã e noite e também o teu tônico facial, exatamente como a gente vem fazendo. Se tu usa um rejuvenescedor noturno, pode seguir usando o teu produtinho. Nunca esqueça da proteção solar ao longo do dia. E a velha e querida dica da tua linha específica para secar o teu rosto ainda está valendo. Para esse mês a gente vai usar bastante a água do arroz. E lá no blog teremos a explicação como que faz essa água do arroz, que é bem simples. E aqui no canal tem vários e vários vídeos onde eu já mostrei como preparar a aguinha. Por isso, primeiro de tudo, tu vai preparar a tua água do arroz e vai deixar na geladeira. Ela fica ali na geladeira em torno de uma semana. Não mais que isso. Se terminou a tua semana e sobrou a água do arroz, tu precisa colocar fora e refazer a tua água. E começando a nossa primeira semana do terceiro mês, como sempre tu vai escolher um dia, o melhor dia da tua semana e vai fazer uma esfoliação. Para fazer a esfoliação, tu vai usar uma colher de chá de argila verde e a mesma medida de açúcar e vai dissolver ou no soro fisiológico ou em água. Não precisa ser a água do arroz ainda. Esfolia o teu rosto todo com pouca pressão, evitando a região de olhos e esfolia por 30 segundos. Retira com muita água e tonifica a tua pele usando a água do arroz. E para quem deseja seguir usando a água de arroz como tônico facial, usar diariamente também pode. Pela manhã e à noite. Apenas substitua o teu tônico de uso normal pela água do arroz. E na segunda semana do mês, tu também vai fazer a tua esfoliação usando agora uma colher de chá de argila branca e a mesma medida de açúcar e vai dissolver novamente ou no soro ou na água. Esfolia por 30 segundos também. Retira o esfoliante da pele com bastante água. Agora tu vai preparar uma máscara usando a farinha de aveia. Vai usar uma colher de sopa de farinha de aveia e vai umedecer essa farinha, vai dissolver ela na água do arroz. É só aplicar no rosto normalmente, como uma máscara comum, pode aplicar na região de olhos também. Fica 20 minutos e retira com água, com sabonete, tonifica tua pele usando a água do arroz. Na terceira semana do mês, tu vai repetir a tua primeira semana. E na quarta semana do mês, tu vai repetir a segunda semana. Esse quadro vai estar lá no blog e o link da postagem vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Eu quero agradecer muito a cada pessoa que está colocando esse programa em prática. Cada vez que eu monto esqueminha de máscara ali para o mês seguinte, eu faço isso com muito carinho e muito respeito a cada pessoa que me procura. Muito obrigada de coração mesmo pela credibilidade. E esse programa eu vou esticar ele pelo verão todo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.